Organização é muito importante para aumentar a produtividade, certo? Certo, Botini! Então é hora de você conhecer o kit estante gaveteiro da Presto! Ele é ideal para lojas, oficinas, autoelétricas, marcenarias, armarinhos, indústrias, na garagem de casa e em qualquer lugar que precise estar organizado! Todo estruturado em aço, com pintura eletrostática e gavetas em folipropileno, este kit funciona muito bem e agiliza o seu trabalho! Como kit estante gaveteiro, você organiza tudo na vertical! Peças, parafusos, acessórios e o que mais for necessário! Guarde ou expone a seus produtos de forma prática! São diversos tamanhos de gavetas e modelos diferentes, sempre de acordo com a sua necessidade! E ainda não acabou! Fala, Botini! A estrutura e as gavetas são entregues numa só embalagem e por ser tudo compacto, o frete fica bem mais barato! Gostou? Você pode ter agora o kit estante gaveteiro da Presto na sua empresa ou na sua casa! Eu, Botini, recomendo! Presto! Nada fora do lugar! Fala, Botini, recomendo! Fala, Botini, recomendo! Fala, Botini, recomendo!